Esta é uma fila para o levantamento do dinheiro numa ATM em Harare, capital do Zimbabue. Os zimbabueanos estão muito desesperados e ao mesmo tempo expectantes. Dizem que a crise é profunda e grave. Quase todos já estão habituados com longas filas nas caixas automáticas de bancos comerciais para o levantamento de dinheiro. Mas dizem que é doloroso ficar horas e mesmo dias para conseguir apenas 20 dólares ou 100 dólares o máximo por dia. A vida é muito difícil no Zimbabue. Os bancos não têm liquidez ou dinheiro vivo para todos. No entanto, alguns antigos dirigentes do governo, incluindo ministros, foram apanhados com milhões de dólares norte-americanos nas suas respectivas casas e outros fugiram do país quando os militares lançaram a operação Restaurar o Legado, que culminou com a resignação do idoso presidente Robert Mugabe. O novo presidente deu prazo de 90 dias para a devolução do dinheiro do Estado, garantindo que ninguém será questionado ou detido se cumprir o prazo, que entra em vigor nesta sexta-feira e termina a 28 de fevereiro próximo. Mnangagawa, ele deveria não voltar. Esses criminosos, esses thugs, que roubam muito dinheiro, eles precisam trazer isso de volta. Os ministros estão envolvidos. Muitos de eles foram roubando dinheiro. E alguns deles, eles saibam. Por que? Porque eles sabem que eles irão enfrentar a job. A pessoa estava a viver com dinheiro, por exemplo, 10 milhões na casa dele, quando os outros estão a sofrer. A taxa de desemprego ronda os 95%, ou seja, em cada 100 pessoas, 95 são desempregadas. Mesmo aqueles que trabalham e recebem salário, no final do mês não conseguem ter acesso ao seu dinheiro. O governo zimbabueano introduziu notas designadas bondes com valor facial de 2 dólares norte-americanos. São estas bondes que os bancos dão a conta gotas. As ETMs estão programadas para tirar 20 ou 100 dólares por dia. O resto das transações comerciais faz-se por transferência. Para os zimbabueanos, a primeira prioridade do novo governo deve ser a solução da falta de dinheiro nos bancos. Os militares, a primeira coisa que fazem, eles vão e surpreendem a casa. Chegam ali, vasculham tudo, parentes, escavam, perificam e apanham muito dinheiro. Milhões são malas, então não é possível esconder totalmente. Há sempre no quarto um canto onde se apanha uma mala. O ex-ministro das Finanças está detido, também teriam apanhado dinheiro em casa dele. Ele tinha 20 milhões em casa. O banco ficava careca porque pronto, andava a tirar e ficar com ele em casa. Neste momento, o Zimbábue não tem governo. Alguns ministros fugiram, incluindo o vice-presidente refugiado no Botsuana, depois de uma visita oficial ao Japão. Então, o presidente de Menangágua dissolveu os restos do governo deixado por Robert Mugabe. Apenas dois ministros assumem internamente as funções nas finanças e nos negócios estrangeiros. O presidente Imerson Menangágua promete formar um governo pequeno ou menos numeroso e eficiente para resolver a crise que afeta o país de 16 milhões de habitantes. Este é o único país do mundo, independente há mais de 30 anos, que não tem a sua moeda nacional. O dólar zimbabueano foi suspenso aqui em 2008. Isto é, já não está em circulação. Neste momento, o que está em circulação é o dólar norte-americano. Então, porque também o dólar americano está em falta, o governo zimbabueano entendeu introduzir aquilo que chama o bonde.